E no Espírito Santo, a produção de pimenta do reino cresce e alcança o mercado internacional. O Estado tem a maior produtividade no Brasil graças à tecnologia de manejo do solo e aprimoramento do cultivo. Vamos conferir na reportagem da Camila Xavier. A pimenta do reino passou a ser plantada no Espírito Santo na década de 1970. A produção cresceu e atualmente o Estado está entre os maiores produtores e exportadores do Brasil. Das 11 mil famílias capixabas que produzem a especiaria, 430 são da região norte, onde o solo favorece o plantio. Francisco trabalha com a pimenta há 36 anos. São 12 hectares de área plantada, com duas variedades de pimenta do reino, que possibilitam a secagem tanto da pimenta branca quanto da preta. Aqui no Espírito Santo, nós temos a cotanadã e temos a bragantina. São as duas variedades utilizadas aqui no Estado, prevalecendo a bragantina. Essa variação se dá no processo de secagem. Você, quando seca a pimenta, seja de uma variedade ou de outra, quando você seca com a casca, aí você vai ter a pimenta preta. Quando você colhe a pimenta mais madura ou de vez e você passa a pimenta por um processo de descasque, tira a casca da pimenta e vai para o processo de secagem, aí você tem a pimenta branca. No ano passado, a pimenta do reino do Espírito Santo foi reconhecida com o selo de indicação de procedência para uma área geográfica que abrange 29 municípios. Com esta especiaria, o Brasil chega a 106 indicações geográficas registradas no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A pimenta do reino daqui de São Mateus é referência no Espírito Santo. De cerca de 100 mil toneladas de pimenta do reino que o Brasil exporta, 70 mil toneladas são daqui do Estado. 90% da produção vai para fora do país. Com o selo de indicação geográfica recém conquistado pelos pipericultores, a pimenta do reino terá valor e reconhecimento agora internacionalmente. O selo, o propósito dele maior é tendo já uma pimenta com fama mundial, o selo vai nos ajudar a garantir a procedência dela. Se ela tem fama e a gente tem um instrumento que garanta a origem dela, o cliente vai estar muito mais seguro quando a aquisição dessa pimenta. Atualmente, cerca de 26 países importam a pimenta brasileira. O produto capixaba é levado por uma cooperativa, mas para exportar a pimenta com o selo de indicação geográfica, os produtores devem se adequar às normas e exigências. Eles vão precisar se adequar ao caderno de especificações e a maioria dos produtores concentram a sua produção para exportar em uma cooperativa, que facilita até mesmo o meio de exportação. Com os produtores, para que eles busquem mais qualidade no seu produto, por meio de capacitações, de instruções, de regulamentações, para que eles possam se adequar e todos juntos poderem fazer essa exportação com qualidade. Aqui na propriedade da Ana Paula, são 10 mil pés de pimenta. Ela exporta para países asiáticos e europeus, entre 12 e 15 mil quilos por ano. Além da famosa pimenta do reino, a pipericultora também trabalha com a pimenta jamaica e a pimenta rosa. Essa última variedade também busca o selo de indicação geográfica. Como a fazenda já é uma referência em pimenta rosa, nós temos que permanecer com a qualidade do produto que vai para âmbito de exportação. Importantíssimo para nosso país, principalmente, ter o registro de indicação geográfica. Por quê? Alguns países fecharam as portas para exportação do Brasil pela má qualidade do nosso produto. Então, se nós mostrarmos que nós temos uma qualidade, nós garantimos o mercado. Mesmo em tão pouco tempo, o selo de indicação geográfica já teve impacto positivo na economia local. Você incentiva produtores a trabalharem melhor os seus produtos, a sua pimenta, e esse produto ser muito melhor recebido no mercado e no setor segmento na gastronomia. Gastronomia é turismo. Se você tem uma muqueca boa, um peixe, um filé de tilápia com uma pimenta do reino, você tem turismo. Então, está muito intrinsecamente ligado. Isso favorece o Estado na economia, no desenvolvimento, e traz recursos gerando renda também para o Estado, para outras famílias, incentivando a todos a trabalharem aí no setor segmento. É o Brasil temperando o mundo, não é mesmo?